Oi gente, eu sou a Duda e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar organizando com vocês o meu celular, que é o iPhone 7, eu comprei nesse ano de 2020, faz uns meses eu acho. E sim, foi um ótimo custo-benefício, se você quiser assistir eu abrindo ele, o link vai estar aqui em cima dos casos pra vocês assistirem. E foi um ótimo custo-benefício porque a câmera grada em 4K, ele não trava em nenhum momento e a bateria tá ótima. E o som dele também é muito bom, muito alto. E eu sei que existem outros iPhones até o 12, que são muito bons também, só que minha condição estava pra comprar o 7, então eu comprei o 7 mesmo. Se vocês gostarem desse vídeo, deixem um like, pra eu poder trazer mais vídeos assim em relação ao celular e etc. E se você não for inscrito, eu peço pra que você se inscreva, porque faltam 2 mil inscritos pra gente poder bater 40K, que é a meta até o fim do ano, e eu acho que a gente vai conseguir. E se você não me segue no Instagram, é o do The Lost Underline M pra você ver minhas fotos, meus stories e ficar mais pertinho de mim. Mas enfim, chega de enrolação e bora organizar meu celular. Então galera, meu celular tá assim. Antes tava com um fundo melhor no papel de parede, só que aí eu fui trocando e perdi o outro que eu tava. Mas então ele tá assim aqui nessa tela inicial. Então aqui embaixo tem alguns aplicativos que eu uso bastante. Enfim, tentei deixar roxinho essa parte. Aí passa pro lado e já fica um pouco pior, né. E essa aqui é a atualização do DS14, tá bom galera? Então eu tentei deixar roxinho aqui e dá pra colocar esses widgets. E aí também tem esse enorme aqui que ficou horrível. E aqui tem algumas bases separadas por cores, que eu não tô gostando muito, então eu quero mudar. E aqui tem mais alguns aplicativos. E aí pra lá tem, sei lá, tipo nada. Então a gente vai começar primeiro indo no Pinterest e pesquisando algum papel de parede bonitinho. Primeiro eu queria escolher a cor, eu acho que eu vou escolher rosa. Ou não sei também, porque os aplicativos não são, não tem muitas cores rosas. Então eu posso fazer azul, porque tem bastante aplicativo azul. Então eu vou pesquisar aqui um papel de parede azul bonito aqui no Pinterest. Então eu pesquisei a Aesthetic Blue Wallpaper e aparecem vários. Eu vou escolher aqui um que fique mais bonito. Nossa, eu gostei bastante desse. Tentar ver mais alguns. Esse aqui pode ser na capa, né. Não, vou escolher outro. Gostei desse aqui, vou colocar ele na tela bloqueada. E eu acho que só é isso mesmo, galera. Gostei já dos wallpapers que eu achei. Então vão ser esses dois que eu acabei de mostrar. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui em fotos e definir os papéis de parede. Ou eu posso vir nas configurações também, que é mais fácil. Eu venho aqui, imagem de fundo. Tô criando a imagem de fundo e eu posso escolher aqui. Então essa aqui vai ser aqui na tela bloqueada. E essa aqui vai ser na tela de início. Então eu vou começar mudando a cor desses widgets. Pra quem não sabe, pra fazer esse negócio de widgets, você tem que baixar esses aplicativos aqui, ó. Photo Widget e Color Widgets. Enfim, é só você colocar, olha, você entra aqui no aplicativo. E aí esse aqui é o de foto e esse aqui é o de hora e etc. Então eu vou mudar aqui esse. Vou escolher um azul aqui, alguma coisa. Tem bastante coisa legal, galera. Aqui é de calendário. Nossa, seria legal colocar um widget de calendário, que eu sempre quero saber que dia é. Mas é pra ver também, né? Enfim, vamos ver aqui. Tem um widget de tempo também. Eu acho que eu vou escolher esse azul simples aqui. Ai, gente, tem como mudar a cor. Que burra! Vou assim, então. Eu acho que eu vou deixar nesse tamanho daqui, ó. Sete. Então, galera, foi aqui essa parte. Agora eu vou mudar esse Photo Widget. É bom ir lá no Pinterest pra pesquisar um legal. Nossa, olha isso que fofo. Mas não vai combinar ali. Eu podia escolher um outro fundo pra cá então, né? Pra poder combinar umas coisinhas, mas é aesthetic. Eu acho que eu vou botar o de nuvem, que vai ficar mais legal. Pronto, galera. Eu já coloquei aqui as nuvens. Agora vai ser mais fácil pra gente mudar essas coisas aqui. Olha que agora eu posso colocar um azulzinho mais clarinho assim. Pronto, mudou. Ficou mais legal assim. E agora eu vou mudar aqui o widget. E eu vou pegar essa imagem daqui que eu achei. Olha, que ela é muito fofinha. Pronto, galera. Então eu consegui colocar esse widget aqui que eu gostei. E agora a gente vai começar a mudar os aplicativos. Eu vou deixar só os aplicativos azuis aqui. Então eu vou começar aqui a tirar das pastas. Deixa a tela de início. Eu nem uso o Twitter. Mas eu só vou mudando assim mesmo. Tirar o iMove daqui. Vou colocar o Paypal pra cá, que é uma coisa que eu uso bastante. Então, galera. Eu podia simplesmente mudar a capa do Zep. Só que eu não sei fazer isso. Tenho preguiça também. Então eu acho que eu vou deixar assim. E eu vou mudar aqui esse negócio. Deixar como? Uma coisa azul, né? Enfim, galera. Então a tela inicial ficou assim. Gostei bastante. Onde tem as coisas mais azuis assim. E aí, passando pelo lado, eu vou ter que organizar algumas pastas melhores. E aí, tipo... Agora eu tenho que pesquisar mais alguma imagem bonitinha aqui no Pinterest. Pra gente poder deixar. E aí, agora eu tenho que mudar esse widget daqui. Editar widget. Widget álbum. Álbum 2. Ah, então é assim, gente. Eu não sabia. Agora eu sei mudar as fotos, tá bom? Tá bom? Uma grande conquista. Agora a gente vai colocar aqui nas pastas as coisas roxinhas. Ou eu podia separar por jogos, não por cores. Tipo, coisas mais úteis. Então, conversas e etc. Então aqui pode ser, tipo, social. E aí eu posso colocar as minhas coisas sociais aqui. Tipo, WhatsApp. Eu vou tirar essas coisas assim. E aí fica melhor. Então, tipo, Instagram também. Pra lá. Então, tipo, Instagram também. Música Então galera, meu celular ficou assim, então aqui pro lado tem essas coisas normais assim, tipo uns widgets que ele próprio coloca, inclusive né, o tempo que eu tô ficando no celular tá ótimo, né, muito bom. Então, enfim, aqui tem essas coisas assim, aí que tem esse widget com a fotinha aqui com alguns aplicativos, que tem esse outro widget que eu gosto bastante de olhar a hora bem grande assim, e o dia que é e etc. Aqui tem mais alguns aplicativos, e esses aqui não são os aplicativos que eu mais uso, são só porque, é só porque é azul mesmo, porque eu tenho preguiça de mudar a capa do aplicativo, que dá pra mudar pra quem não sabe. Aí passando pro lado tem esse outro widget, algumas pastas meio desorganizadas, e aqui alguns aplicativos, os aplicativos que eu mais uso. Aí aqui tem alguns outros aplicativos e mais dois widgets, e aqui tem duas pastas que eu coloquei I don't know e I don't know parte 2. Enfim, gente, basicamente isso, assim ficou o meu celular. Mas enfim, galera, esse é o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o like pra trazer mais vídeos assim. Se você chegou até aqui, você pode comentar a palavra margarida, pra eu saber que vocês estão assistindo tudo até o final. E se você não for inscrito, como eu já disse, se inscrevam pra gente poder bater 40k. E também me sigam no Insta pra gente poder bater lá 5k, que é a meta. E o nome é arroba do The Austin Line M, tá bom, pra quem tiver dúvida. E no meu TikTok também, só que eu não faço meu TikTok. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Beijos, até o próximo. Também deixem 10 vídeos aqui nos comentários, tá bom? E não se esqueçam de comentar margarida. Tchau! E aí Tchau! Tchau!